É um erro considerar alguém salvo pela metade. Ou seja, mesmo depois de ter crido em Jesus, será preciso perseverar e ser vencedor para usufruir totalmente a salvação. Isso é um erro. O ser humano insiste em incluir suas próprias obras, sua própria perseverança, quando ele não considera a obra de Cristo suficiente. Ele não está satisfeito com a obra de Cristo. Em geral, um vencedor no Novo Testamento é aquele que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 João 5, 5 diz isso. Em outras palavras, um verdadeiro crente. Esse é um vencedor. E assim é também aqui nas sete cartas de Apocalipse. A fé dessa pessoa a capacita a vencer o mundo com todas as suas tentações e seduções. Talvez em cada uma das cartas a palavra tenha um pensamento adicional relacionado com a condição daquela igreja em particular. Assim, um vencedor em Éfeso pode ser aquele que mostra a genuinidade da sua fé, arrependendo-se quando se desviou do seu primeiro amor. Isso não significa que ele não foi salvo, ou que ele tenha sido salvo só depois de vencer. Mas isso significa que a sua superação demonstra a realidade de sua experiência de conversão. Ou seja, se ele é realmente convertido, ele vai superar. Não é que ele vai superar para ser realmente convertido. Entendeu? A ordem dos tratores não afeta o viaduto. A única maneira pela qual os homens são salvos é pela graça por meio da fé. Da fé em Cristo. Todos os salvos comerão da árvore da vida. Ou seja, entrarão na vida eterna em sua plenitude no céu. Não se esqueça disso. Muito bem. Obrigado.